Ora bom pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, tu já sabes o que é que a casa gasta, se ainda não és inscrito, subscrever e claro, pôr ganda like neste vídeo. O que é que nós temos aqui de volta hoje? O Smart e vocês perguntam porquê? E eu digo-vos, já leste o título do vídeo, é verdade. Estamos aqui para esclarecer uma dúvida e esclarecer alguns pontos de referência ao Smart, que é o melhor e o pior carro do mundo. E eu digo-vos porquê? Faz um ano, aliás, fez um ano em novembro que eu tenho o Smart, que eu comprei este Smart e desde aí já sofreu algumas modificações em termos de ou manutenção ou mesmo em aspecto visual, como certamente vocês podem ver, mas eu estou aqui a falar o porquê de eu achar que é o melhor e o pior carro do mundo. Sem muitas demoras, vamos-lhe ver assim umas filmagens rapidinhas daqui desta grande máquina, também não é grande a máquina e depois vamos entrar e eu vou-vos falar sobre o porquê de eu achar este carro é fixe e não é fixe. Bem, antes de entrarmos aqui dentro do carro e irmos dar uma volta, só vou esclarecer aqui algumas coisinhas que é, as jantes permanecem iguais, são as mesmas que eu comprei este carro, mal comprei o carro, pus quatro pneus novos de imediato, aliás não tive escolha porque quando eles foram eu decidi logo trocar os quatro, mas dois deles também não estavam muito famosos. As escovas não são assim de origem, assim eram de origem sim no meu leão, ali em todos os leões são assim, mas elas aqui não são assim de origem, mas eu acho que aí existe alguma coisinha entre eu e escovas que não lida muito bem porque esta ó, é, está partida, é verdade, mas pronto, eu deixei assim as duas para não parecer assim muito estranho. De resto o carro está exatamente igual ao que vos mostrei da última vez e existem algumas coisinhas que sim eu tenho lá já para mudar. Na mala, aqui eu vou-vos mostrar, ainda está igual, ainda temos ali o compressor da buzina de comboio, tem aqui algum lixo na mala. Aqui dentro, já conseguem ver ali, isto é literalmente o carro de uso, trabalho, para trás e para a frente. Vou-vos explicar neste vídeo também o porquê de eu ter utilizado, ou tenho estado a utilizar o Smart muito mais do que a Caddy. Por favor, não sejam estas pessoas. Eu costumo vir aqui para esta rua que até é perto da minha casa para filmar muitas vezes. Não sejam estas pessoas, por favor. Tipo, temos aqui um ambiente tão fixe, tão natureza e depois temos estas pessoas aqui que estragam tudo. Por favor, não sejam estas pessoas. Agora sim, vamos então entrar dentro desta máquina, desta chocolateira e vamos gravar aí uma cena fixe. Bora lá! Bem, antes de começar este vídeo, antes de começar a falar aqui sobre esta maquineta, que não é tal maquineta como se calhar podia ser, só para avisar, eu junto com a PetTilt vou oferecer dois bilhetes VIP para vir-os comigo e com a equipa que vai lá estar, para ver o piada ou consequência do Tiago Paiva. Por isso, se quiseres ganhar, só tens de criar uma conta e fazer um depósito mínimo no link que está na descrição, ou seja, bilhetes à pala e vais lá estar comigo. Claro, o show vai ser no Porto, se não me engano, é em Janeiro ou em Fevereiro, se não me engano, não sei. Só tens de criar uma conta, o link está no comentário fixado e fazer um depósito mínimo. Está lá tudo o que tu deves fazer e ganhas dois bilhetes VIP para vir-os ver comigo e junto com a equipa toda o Piada e Consequência ao vivo. Comentário afixado, tens lá tudo, toda a informação que precisas de saber. Por isso, não percas, eu vou lá estar e vai ser fixe. Agora, estamos aqui para falar desta chocolateira. Vamos começar então pelas coisas positivas que este carro tem. Primeiro, pequenino, topo, o carro é muito fixe ser pequeno, é verdade, estaciona-se em qualquer lado, a maior parte das vezes até estaciona de frente. Segundo, consumos, é verdade, este carro é super, super, super econômico. Uma pessoa mete 20€ nisto que é quase depósito cheio, depósito cheio de momento com o preço do gás óleo ronda mais ou menos uns 23€, 24€, depende de quanto eu deixar de descer, mas é mais ou menos isso. Vamos a falar, 400, 450km que eu consigo fazer com um depósito cheio, é verdade, é muito quilómetro. Mas também vamos pensar, vais andar com um carro deste sem autoestrada, eu já falo que isso é um dos pontos negativos. Ponto positivo, muito barato para seguro, o meu seguro, eu tendo 27 anos, 9 anos de carta já, fica por volta dos 190€ por ano, 190€ por ano, ou 180€, qualquer coisa disso, e selo muito barato também, que eu acho que é por ano, custa 21€, ou seja, é super barato. O carro em si também é confortável, não é de todo desconfortável, bem, não se pode dizer que é o carro mais confortável no mundo, mas também não se pode dizer que é super desconfortável, não é? Uma coisa positiva que eu gosto também, é automático, muitas das vezes eu uso este carro para centros de cidade, ou seja, estou aqui, estou a descontruir da vida, não tenho nada na hora aqui embreagem, não tenho nada na hora aqui embreagem, para cima, para baixo, blá 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 blá, é uma mais valia que eu acho deste carro, e para além de ter uma caixa sequencial, estamos a falar de 10 mil e 1, não é? Tem uma caixa de 6 velocidades, não é que a sexta faça muito, mas sabem que isso é um dos pontos negativos, eu já lá vou, em termos de coisas positivas, é um carro que aquece bastante, este carro não tem ar-condicionado, ou seja, é uma das versões sem ar-condicionado, Quando eu ligo aqui o quentinho, a sofagem, pá, vou-vos ser muito honestos, já andem em carros mais modernos que não aqueciam tão rápido, é verdade. Em termos de manutenção, também não é um carro caro, é uma coisa que se faz a manutenção barata, muda-se o óleo, os filtros, não é nada por aí fora. Em termos de positividade deste carro, ainda existem algumas coisas, para o preço que eles custam, que são fixos, é verdade. Pontos negativos. Primeiro, como eu estava a falar, a quinta e a sexta dão a mesma velocidade, é verdade. Baís em quinta ou baís em sexta, se fôs a descer, a sexta ainda ajuda a qualquer coisita. Agora, se fôs normal em autoestrada, que não recomendo muito utilizarem este carro, pá, ainda deixa a desejar, porque a sexta literalmente faz uma coisa que a quinta faz. Eu adicionei estes coisinhos aqui, para o ponto de rotações e o relógio que não vinha com o carro, foram estes que eu já adicionei junto com a Mr. Smart, este carro, mesmo original, ainda existe muitas coisas que não vem e tinha de pagar esta para comprar. Outro ponto negativo, barulhinhos. Pá, ouve-se sempre, eu sou maluco por barulhos, ou seja, ou qualquer coisa que ouço, estou logo aí. De onde é que vem mesmo? E eu não gosto nada disso, tio. Pois é isto, tá bem? O lag que a caixa tem. Eu tenho a caixa automática e semi-automática, ou seja, defesa de adaptação, para ter a caixa em automático completo e poder escolher também, porque ele da origem veio só com a semi-automática, mas a caixa tem um lag, meu Deus do céu. O pessoal vai... Mas, estamos a falar de um carro de 2.000, 2.500 euros, mais ou menos, é o que eles rondam por aí, usa gasóleo. Atenção, usa gasolina, são mais baratos. Mas, prontos, opá, temos aqui um carro fixe. O que é que deixa a desejar neste exemplar de momento? Como eu vos disse, ia dar um apetite sobre a Caddy, é verdade. Eu parti o motor da Caddy, dá para arranjar, brevemente iremos ter novidades, mas fica aqui quem está a ver a Speed, e os verdadeiros vão estar a ver a Speed, fica aqui um apetite sobre a Caddy. Parti o motor, é verdade. Não fui o partido o motor, já estava partido, mas sobre isso no outro vídeo. Ou seja, vocês têm visto sempre andar com este carro e não com a Caddy. Não é por agrado meu, porque eu preferia mil vezes andar com a Caddy para trás e para a frente. E este carro, quando eu pus a Caddy pronta, este carro devia já estar parado para fazer algumas coisinhas, como mudar a trabagem toda, à frente e atrás, já tenho lá os trabões para há 3 meses para mudar, é verdade. Suspensão nova, na altura eu fui a Lisboa, quando até fiquei dormido no carro, etc, não interessa. Eu tenho lá suspensão nova para meter no carro, ainda não meti também, eu sei que o amortizador atrás está um bocado estragado, já se ouve muito barulho, certamente, um dos rolamentos também não deve estar muito famoso. Pá, eu vou ser muito honesto, este carro é do melhor do mundo, mas também é do pior do mundo, porque às vezes é um bocado frustrante, ah, utilizais carro, quer chegar a sítios um bocado mais rápido, vais ali um bocado a moer tempo, mas depois também é a melhor coisa do mundo, porque o ganho deste carro e nunca me deu problemas. Eu sei que há muitas coisas a fazer, inclusive a bomba de gás, ela também já não está muito famosa, na altura não conseguimos até fazer mais potência por causa disso. Pá, mas eu chego-lhe todas as manhãs, dou à chave, esteja frio, esteja sol, esteja a chover torrencialmente, dou à chave e ele, pum, parece um relógio suíço. Ou se vocês já sabem, o iFoTec aqui sempre no represente. Pessoal, deixem like, partirem, comentem, tudo ao máximo, venham aí vídeos em breve muito tops, muito tops mesmo. Bom Natal para toda a gente. Vamos pensar positivo, trabalhem para a frente, tudo o que vocês querem, podem sempre alcançar. Existe, é muito trabalho pela frente e pensem sempre positivo. Deixem like, partirem, comentem, tudo ao máximo. Eu vou ficar por aqui e beijo-vos no próximo vídeo. Agora, quem não deras botar aqui um arranco, mas, nada, deixa estar. Ótimo, só um salting.